Música 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 Bom, pra quem não sabe, esse aqui é o som É um DBX Esse aqui é um de 8 polegadas Com amplificador já Entrada pra RCA E o plugzinho Pra quem vai fazer Inversão em rádio original Ele é É pesadinho até Mas É esse aqui ó Vou medir aqui, fazer a medição Deu uma mão fechada E assim deu Três palmos assim Desse jeito E aqui Quatro e mais um pouquinho também Ela vem com Ela não é selada Ela tem uma saída de ar Um duto aqui ó Não sei se dá pra ver Aqui ó Mas é isso aí Vamos mostrar Vou mostrar aí pra vocês a afiação dela E depois vou mostrar ela tocando Bom galera Vou narrar aqui pra vocês O que que eu fiz É Eu tirei esse carpete aqui Da lateral direita do carro Peguei o fio negativo E liguei ali no No chassi do carro Que é um fio de cinto ali ó Aí ele tá direto na lata Que é o recomendado E beleza Lembrando que esse chicote é o original Que vem junto com a caixa Aí dali eu passei Por baixo aqui do capete do banco Do porta-malas E entrei com ele Debaixo do banco ali ó Aí debaixo do banco Ele veio pra aqui Na lateral esquerda do carro Eu só removi ali o O pouquinho do capete esquerdo E já apareceu os outros fios Eu emendei junto Foi pra lá na frente Teve uma saída ali Pro próximo módulo do carro E daí Eu saí com ele Pela ventosinha da porta ali ó Liguei um no alto-falante Aqui ó Os fios no alto-falante E a energia da caixa Joguei lá pra frente Com esse fio vermelho Ele veio por aqui Passou pelo fusível Pra caixa de fusíveis E entrou aqui direto na bateria Vou deixar um trechinho aí Pra vocês como é que ficou tocando Bom galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo vai ficando por aqui Vai tá aparecendo o meu Arroba aí do Instagram Segue eu lá Lá vai tá aparecendo Bastante vídeos do carro Do som também É nóis Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau